E ae fracão, vamo assim ó Copacabana tem praia, boate, lugar chique pra você curtir Mas o sol que brilha lá, é o mesmo que brilha aqui Dizem que o uísque é bebida de luxo, empresário bacana pode desfrutar Mas na favela tem trabalhador, também tem dinheiro e pode comprar E as patricinha que dá os perdidos, e os playboy é pra cá que eles vêm Porque se lá tem mulher boa, na favela tem também É tudo igual, não tem diferença, eu vou resumir pra tu A verdade é que a favela, 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 favela Tá igual a zona sul, tá igual, tá igual, tá igual a zona sul Camarote, muito uísque, empresário e artista Jogador, tem de tudo, mulher capa de revista Se tu ainda não curtiu, vem pra cá pra tu curtir Que a favela tá o mundo e ninguém quer sair daqui Tá tudo igual, não tem diferença, eu vou resumir pra tu A verdade é que a favela, tá igual a zona sul Tá igual, tá igual, tá igual a zona sul Copacabana tem praia, boate, lugar chique pra você curtir Mas o sol que brilha lá, é o mesmo que brilha aqui Dizem que uísque é bebida de luxo, empresário bacana pode desfrutar Mas na favela tem trabalhador, também tem dinheiro e pode comprar E as patricinha que dá os perdidos, e os playboy é pra cá que eles vêm Porque se lá tem mulher boa, na favela tem também É tudo igual, não tem diferença, eu vou resumir pra tu A verdade é que a favela, favela, tá igual a zona sul Tá igual, tá igual, tá igual a zona sul Tá igual, tá igual, tá igual a zona sul Camarote, muito uísque, empresário e artista Jogador, tem de tudo, mulher capa de revista Se tu ainda não curtiu, vem pra cá pra tu curtir Que a favela tá o mundo e ninguém quer sair daqui Tá tudo igual, não tem diferença, eu vou resumir pra tu A verdade é que a favela, tá igual a zona sul